O Saber Direito desta semana é sobre lesão corporal. O curso é apresentado pelo professor Leandro Miranda Ernesto. Nas aulas ele ensina cada tipo penal, a previsão legal, os discursos e doutrinas a respeito da matéria, além dos novos institutos. Você vê tudo isso e muito mais agora no Saber Direito. Olá, tudo bem? Meu nome é Leandro Ernesto, sou professor de Direito Penal e Processual Penal. Estou com vocês aqui na nossa quinta e última aula. Falamos muito sobre lesão corporal até agora, mas ainda temos muito a falar. Nas aulas anteriores, nós falamos sobre as noções gerais da lesão corporal, falamos sobre a lesão corporal leve, falamos sobre a lesão corporal grave, lesão corporal gravíssima, lesão corporal sigra de morte, lesão corporal privilegiada, lesão corporal culposa, lesão corporal majorada e agora, nessa nossa quinta e última aula, nós vamos falar sobre a lesão corporal e violência doméstica e familiar, prevista nos parágrafos nono, décimo e onze e da lesão corporal funcional, prevista no parágrafo 12 do Código Penal. violência doméstica e familiar e lesão corporal, prevista nos parágrafos nono, décimo e onze do Código Penal. Pessoal, eu quero fazer a leitura desses três parágrafos para que vocês possam compreender o contexto geral e depois nós vamos esmiuçar esses parágrafos com vocês. Primeiro, parágrafo nono diz o seguinte, do artigo 129, se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação e de hospitalidade. Pena, detenção de três meses a três anos. Então, nós temos aqui uma qualificadora. Parágrafo 10. Nos casos previstos nos parágrafos primeiro a terceiro desse artigo, ou seja, lesão corporal grave, leve, grave, desculpa, lesão corporal grave, gravíssima e seguida de morte, se as circunstâncias são as indicadas no parágrafo nono desse artigo, aumenta-se a pena em um terço, ou seja, teremos uma causa de aumento de pena. E por último, no parágrafo 11 diz o seguinte, na hipótese do parágrafo nono desse artigo, a pena será aumentada de um terço se o crime for cometido contra pessoa portadora de deficiência. Então, nós temos aqui uma causa de aumento de pena. Aí você pode perguntar, professor, não entendi nada desses parágrafos. Então, não tem problema, estou aqui para isso, para ajudar a sua vida, para te facilitar. Vamos esmiuçar, vamos esquematizar esses três parágrafos, para que você possa compreender e possa absorver os conhecimentos relativos a esse tema. Vamos lá, primeiro, pessoal, a violência doméstica e familiar, a lesão, na verdade, eu tenho duas coisas aqui. Uma lesão corporal praticada no ambiente doméstico e familiar. Então, lesão corporal praticada no ambiente doméstico e familiar. Resumindo, o parágrafo nono, ele traz uma qualificadora para a lesão corporal dolosa leve. Então, o parágrafo nono nada mais é do que uma qualificadora, ele qualifica a lesão corporal dolosa leve. Já no parágrafo 10, nas lesões corporais grave, gravíssima e segredo de morte, ele traz uma majorante, uma causa de aumento de pena. E, por fim, no parágrafo 11, ele traz, na lesão corporal dolosa leve, mas, se a vítima for portadora de deficiência, vai ter um aumento de pena. Então, voltando, parágrafo nono, o que é que ele faz? Na lesão corporal dolosa leve, ele qualifica. Parágrafo 10, ele, nas lesões corporais grave, gravíssima e segredo de morte, ele majora a pena, ele agrava a pena. E, parágrafo 11, ele traz, na lesão corporal dolosa leve, praticada contra a vítima portadora de deficiência, ele vai também majorar a pena. Então, vamos para a primeira, parágrafo nono do artigo 129, que é a qualificadora da lesão corporal leve, praticada no ambiente doméstico e familiar. O que quer dizer, o que quer dizer essa qualificadora do parágrafo nono do artigo 129? Vamos lá, é o seguinte, lesão corporal leve, caput. Vamos lá, lesão corporal leve, caput, do artigo 129. Pena, 3 meses a 1 ano. Ou seja, é uma inflação de menor potencial ofensivo. Então, se eu, se eu, A, agride B na rua. A, agride B na rua, lesão corporal leve, inflação penal de menor potencial ofensivo. Pena, 3 meses a 1 ano. Moleza. Agora, se A, agride B seu irmão, aí nós temos uma lesão corporal leve, mais qualificada. Ou seja, eu vou ter uma lesão corporal leve, a mesma conduta. A mesma conduta. Só que uma é praticada contra uma pessoa desconhecida. E a outra é praticada com seu irmão. Praticado contra a pessoa desconhecida, eu vou ter lesão corporal leve, pena, 3 meses a 1 ano, inflação de menor potencial ofensivo. Eu praticar a mesma conduta contra o meu irmão, eu vou ter uma qualificadora. Vai ser leve também, mas vai ser uma leve qualificada. E a pena vai passar de 3 meses a 1 ano para 3 meses a 3 anos. 3 meses a 3 anos. Olha, professor, e qual a consequência disso, prática disso? Primeiro, é que eu vou deixar de ter uma infração de menor potencial ofensivo, para ter uma infração de médio potencial ofensivo. Por quê? Porque a pena máxima extrapola os 2 anos prevista na lei 9.0995. Portanto, deixa de ser uma infração de menor potencial ofensivo. Então, nessa situação, não vai caber mais a transação penal, mas caberá a suspensão condicional do processo. Já no parágrafo 10, nós temos uma causa de aumento para a lesão corporal grave, gravíssima ou seguida de morte, praticada no ambiente doméstico e familiar. E nessa situação, nós temos uma majorante. A pena vai ser aumentada de 1 terço. A pena vai ser aumentada de 1 terço. Qual a consequência disso? Que é que a lesão grave, por exemplo, que tem pena de 1 a 5 anos, deixa de admitir a suspensão condicional do processo. Porque a lesão grave, ela tem pena de 1 a 5 anos, então, pena mínima 1 ano. A lesão grave, em regra, admite a suspensão condicional do processo. Mas, se essa lesão grave for praticada no ambiente doméstico, no ambiente doméstico familiar, então, essa pena de 1 ano passa para, ela vai ser aumentada de 1 terço. Então, vai aumentar mais do que 1 ano. Se extrapolar 1 ano, deixa de se aplicar a suspensão condicional do processo. Portanto, vai prejudicar o réu. Então, exemplo, o irmão agride o outro e causa lesão corporal grave. Ele não vai ter direito à suspensão condicional do processo. Por último, no parágrafo 11 do artigo 129, nós temos uma causa de aumento de pena para a lesão leve, no caso de vítima portadora de deficiência, lesão essa praticada no ambiente doméstico e familiar. Aqui também, nós temos um aumento de pena de 1 terço. Nós temos uma causa de aumento de pena prevista na terceira fase da dosimetria da pena. A pena vai aumentar de 1 terço. Então, olha só, o cuidado que nós temos que ter aqui é o seguinte, é que, pelo parágrafo 9, nós temos a lesão leve qualificada. Pena, 3 meses a 3 anos. Então, esse 1 terço, ele vai incidir não na lesão corporal leve simples, mas ele vai incidir na lesão corporal leve qualificada, que tem pena de 3 meses a 3 anos. Qual a consequência disso? É que aumenta de 3 meses a pena de lesão corporal leve praticada no ambiente doméstico e familiar contra a vítima portadora de deficiência. Eu te faço uma pergunta. Quando se considera que a lesão corporal é praticada no ambiente doméstico e familiar? Quando se considera que a lesão corporal é praticada no ambiente doméstico e familiar? Aí, nós vamos, novamente, ter que esmiuçar o parágrafo 9 do artigo 129 do Código Penal, que diz o seguinte, A lesão deve ser praticada contra, primeiro, ascendente, descendente ou irmão, segundo, conje ou companheiro, terceiro, com quem conviva ou tenha convivido, ou prevalecendo-se o agente das relações domésticas de coabitação ou de hospitalidade. Vamos para a primeira situação. Primeira situação. Para caracterizar a violência doméstica e familiar, perceba que a lei não fala violência doméstica e familiar contra a mulher. Ela fala violência doméstica e familiar. Qual a intenção da lei aqui, gente? Nessa situação, o legislador, ele quis proteger não só a mulher, mas ele quis proteger a família. Ele quis aumentar, qualificar e majorar as penas para as lesões corporais praticadas no núcleo do ambiente familiar. O núcleo do ambiente familiar, justamente para que evite, evite essas intrigas, essas brigas no ambiente familiar, brigas que resultem em lesões corporais. É isso que o legislador quer coibir, é isso que o legislador quer tutelar. Então, a primeira situação é da lesão corporal praticada contra ascendente, descendente ou irmão. Contra ascendente, descendente ou irmão. Perceba que a lei não fala em irmã. E outra coisa, não precisa ter coabitação. A lei não impõe aqui que esse ascendente, descendente ou irmão coabitem, morem debaixo do mesmo teto, apesar de que os professores Nuth e Cléber Marçom, eles discordam. Para Nuth e Cléber Marçom, eles entendem que, para que seja caracterizada a violência doméstica e familiar contra ascendente, descendente ou irmão, que esse ascendente, descendente ou irmão, que eles coabitem. O que eu particularmente discordo. Mas nós já vamos falar sobre esses entendimentos do Nuth e do Marçom. Segunda situação é a violência, caracteriza violência doméstica e familiar, a lesão corporal praticada contra cônjuge ou companheiro. Contra cônjuge ou companheiro. Perceba que o legislador, ele não falou aqui em companheira. Mais uma vez, reforçando a tese que eu passei para vocês, que o homem pode ser vítima também dessa lesão corporal, porque a proteção que não é só da mulher, é da família. Então, aqui, vou ter a lesão corporal praticada contra cônjuge ou companheiro. Companheiro, se o legislador quisesse que fosse violência doméstica e familiar contra a mulher, ele colocaria a palavra companheira e não companheiro. Então, aqui, mais uma vez, reforçando que o homem pode ser vítima desse crime. E persiste, mesmo no caso de separação de fato ou de direito. Então, a violência contra cônjuge ou companheiro, mesmo que esse cônjuge, esse companheiro tenha se separado de fato ou de direito, inclusive de fato, vai caracterizar a violência doméstica e familiar. Vai caracterizar a violência doméstica e familiar. Terceiro, contra a pessoa com quem conviva ou tenha convivido. Contra a pessoa com quem conviva ou tenha convivido. Mais uma vez, contra a pessoa. Aqui não fala contra a mulher. Mais uma vez, o legislador reforçando a sua vontade de punir também a violência contra o homem. Não falou em mulher. E mesmo que não tenha relação de parentesco, ou seja, basta que a pessoa conviva ou tenha convivido. Pessoa que conviva ou tenha convivido. Aqui não se exige que tenha parentesco. Exemplo, uma república de estudantes. República de estudantes em que vários estudantes convivem, moram juntos. Convivam ou tenham convivido, moram juntos. Se naquele convívio resultar em lesão corporal, essa lesão corporal vai ser majorada porque ela foi praticada no ambiente doméstico e familiar. Como eu tinha falado há pouco tempo, o Nutt, o professor Nutt, Guilherme de Souza Nutt e o professor Cléber Marçon discordam. Discordam em que sentido? Para ele, a expressão ou com quem conviva ou tenha convivido o agente, deve ser analisado em conjunto com as situações anteriores. Ou seja, para o Cléber Marçon e para o Nutt, o cônjuge, companheiro, ascendente, descendente e o irmão, para configurar violência doméstica e familiar, tem que conviver ou ter convivido. Se eles não conviverem ou não tiverem convivido, para o Cléber Marçon e para o Nutt, não configura violência doméstica e familiar. O que eu particularmente discordo, especialmente eu sigo o entendimento do professor Rogério Sanches, que entende que o cônjuge, o companheiro, o descendente, o ascendente ou o irmão, não precisam conviver ou ter convivido para que se configure essa qualificadora, essa majorante, em razão da partícula ou, ou conviva ou tenha convivido. Ou seja, essas majorantes todas são independentes, não precisa ter ligação da terceira, que precisa conviver ou ter convivido, não precisa linkar com o ascendente, descendente, cônjuge, companheiro ou irmão. Ok? São independentes. E eu te faço uma pergunta. Se agredir mulher que trabalhou como sua babá, quando era bebê, é violência doméstica e familiar? O indivíduo, ele agrediu sua babá, aquela babá que o criou quando ele era bebê. Depois de anos, eles se reencontram e ele agrediu essa babá. Será violência doméstica e familiar? Aqui o Nutt, para o Nutt e Cleber Masson, não, porque senão seria uma amplitude exagerada. Ou seja, como ele era bebê, não tinha, não tem como ele criar uma causa que justifique essa agressão dele futuramente. Então, seria uma amplitude exagerada, de acordo com o professor Nutt e Cleber Masson, do qual eu também me filio nessa situação em concreto. Dando continuidade à nossa aula, nesse momento, eu chamo a nossa primeira pergunta da aula. No caso de violência doméstica e familiar, engloba o ex-namorado ou ex-marido? Engloba sim, de acordo com o parágrafo 9 do artigo 129, lá diz o seguinte, com quem conviva ou que tenha convivido. Então, ex-marido ou ex-namorado caracteriza uma pessoa com quem a vítima convive ou tenha convivido. Portanto, pode sim caracterizar violência doméstica e familiar. Tanto continuidade, vamos para a nossa última situação. No caso de violência, lesão corporal, em que o agressor prevalece das relações domésticas de coabitação e de hospitalidade. Ou seja, prevalecendo-se o agente de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade. Aqui eu trago para você uma crítica. Porque a doutrina majoritária, ela entende que essa situação deixou o tipo exageradamente aberto. Porque prevalecer das relações domésticas de coabitação e hospitalidade abre demais o tipo penal e dificulta a aplicação da pena, inclusive viola o princípio da taxatividade. O direito penal deve ser conciso, ele deve ser taxativo, ele deve ser certo. Ele não pode abrir espaço para interpretações arbitrárias. O que nós entendemos sobre relações domésticas? Prevalecendo-se das relações domésticas. O que são relações domésticas? Aqui não precisa ter relação de parentesco. Por exemplo, a empregada e o patrão. O patrão que pratica, lesiona a sua empregada, incide essa majorante, incide a majorante da violência doméstica e familiar. Violência doméstica e familiar. Segunda, prevalecendo-se o agente das relações de coabitação. O que nós entendemos por coabitação? Coabitação é sinônimo de moradia sobre o mesmo teto. Então, coabitação é coabitar, habitar ao mesmo tempo, sobre o mesmo teto, no mesmo lugar. Mais uma vez, eu trago para vocês o exemplo da república de estudantes. República de estudantes. Então, a pena vai ser, a pena da lesão corporal vai ser majorada se a vítima, ela estiver sob coabitação. Ou seja, sobre o mesmo teto do agressor. E por último, prevalecendo o agente das relações de hospitalidade. O que nós entendemos sobre hospitalidade? A hospitalidade nada mais é do que uma recepção eventual. Uma recepção eventual. Por exemplo, você receber visitas em casa. Imagina que você recebe amigos para um jantar, amigos para um churrasco, e dali há uma lesão corporal. Uma lesão corporal. Nessa situação, apesar de não ter coabitação, mas por conta da hospitalidade, por conta dessa recepção eventual, incide-se a essa majorante da violência doméstica. Quero chamar a sua atenção só para uma coisa. Não se exige o pernoite, não precisa dormir para que se caracterize. Basta uma recepção eventual para um jantar, por exemplo, um almoço, para um bate-papo ou para um churrasco. Continuando, eu quero trazer algumas observações importantes sobre a violência doméstica e familiar. Para caracterizar a qualificadora do parágrafo 9º e as causas de aumento dos parágrafos 10 e 11. A vítima não precisa ser mulher. A vítima não precisa ser mulher. Por quê? Porque a lei, aquilo que é proteger a violência doméstica e familiar, não só a mulher. Aqui não fala contra a mulher. Tanto que no parágrafo 9º, como eu já falei, lá fala em irmão. Lá fala em companheiro. Todos no ambiente doméstico. Então, a intenção aqui é proteger a família, não só a mulher. Segunda observação importante. Se a vítima for mulher, se a vítima for mulher, além da proteção do Código Penal, ela também vai ter a proteção da Lei Maria da Penha. Se a vítima for mulher, essa vítima vai ter uma dupla proteção. Ela vai ter a proteção do Código Penal no artigo 129 e vai ter a proteção também da Lei Maria da Penha, Lei 11.340 de 2006. Terceira observação. Terceira observação. Terceira observação. Imagina que a vítima seja homem, mas seja vulnerável. Imagina que é homem, mas é uma criança. É homem, mas é idoso. É homem, mas é doente mental. Mesmo nessas situações, se ele sofrer violência no ambiente doméstico e familiar, eu vou poder aplicar as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha. Resumindo, a Lei Maria da Penha, ela é aplicada exclusivamente para a mulher, isso não temos dúvida. Mas, as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha, podem ser aplicadas tanto para a mulher quanto para o homem, quando esse homem for vulnerável e estiver no ambiente doméstico e familiar. Nossa quarta observação importante sobre a violência doméstica e familiar é que ela não se aplica à Lei 9.099 de 1995, quando a vítima for mulher, então não cabe a suspensão condicional do processo. Dando continuidade, a ação penal, no caso de violência doméstica e familiar. Se a vítima for mulher, a ação será pública e incondicionada, de acordo com a súmula 542 do SCJ e da ação direta de inconstitucionalidade 4.424 do DF de plenário do Supremo Tribunal Federal. Mas, se for homem, a ação será pública e incondicionada nos casos da lesão corporal, na violência doméstica e familiar. Por último, vamos para a segunda parte da nossa aula, em que nós falaremos sobre a lesão corporal funcional. Em que nós tivemos alteração, essa introdução foi recente no nosso Código Penal, portanto, de suma importância. E nós temos pontos importantes para tratar com vocês. A lesão corporal funcional, ela tem previsão legal no artigo 129, parágrafo 12 do Código Penal. Parágrafo 12 diz o seguinte, nós vamos ler aqui agora. Se a lesão for praticada contra autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema de prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo até o terceiro grau, em razão dessa condição, a pena é aumentada de um a dois terços. Primeira coisa que eu quero trazer para vocês. A introdução da lesão corporal funcional no nosso Código Penal, ela ocorreu, a inclusão ocorreu por meio da Lei 13.142 de 2015. Então, essa mudança foi recente. E qual foi a lógica do legislador? Porque o legislador optou por incluir a lesão corporal funcional no Código Penal, punindo com a pena mais severa do que a lesão corporal comum. Justamente para evitar as constantes perpetrações, as constantes, os constantes lesões corporais e também homicídios praticados contra policiais e contra membros do Estado. É como se as organizações criminosas, elas estivessem atentando contra o Estado, enfraquecendo o Estado e amedrontando o Estado. Portanto, o legislador optou por punir mais severamente as pessoas que pratiquem lesões corporais contra as pessoas que nós veremos aqui agora, que são pessoas ligadas ao Estado. Pessoas ligadas ao Estado, ou seja, afrontando o Estado por conta disso. O que é importante nós falarmos aqui é que na lesão corporal funcional, nós vamos repetir tudo que foi estudado no homicídio funcional, também chamado de policídio. Só que agora, ao invés de nós falarmos de homicídio, nós vamos falar de lesão corporal, mas segue todas as peculiaridades do homicídio funcional aqui na lesão corporal funcional. A primeira coisa que eu quero trazer para vocês é o seguinte. A lesão corporal funcional, ela é crime de hondo? Sim ou não? Cuidado. A lesão corporal funcional, ela é crime de hondo quando a lesão praticada for gravíssima ou seguida de morte. Somente nas duas. Somente quando a lesão corporal for gravíssima ou seguida de morte, é que configura esse crime de hondo. Se a lesão corporal for grave, não configura crime de hondo. Cuidado! A grave não configura crime de hondo. Somente a gravíssima e a seguida de morte. Somente a... Por quê? Por previsão legal do artigo 1º, inciso 1, a linha A da lei 8.072,90, lei dos crimes ediundos. Eu te pergunto, qual a natureza jurídica da lesão corporal funcional? A lesão corporal funcional, ela tem natureza jurídica de causa de aumento de pena, de majorante, prevista na terceira fase da dosimetria da pena. E aqui eu quero que vocês tenham cuidado, porque lá no homicídio funcional, lá no homicídio funcional, ela é uma qualificadora. Aqui, na lesão corporal funcional, ela é uma causa de aumento de pena. E qual a pena? Qual a pena da lesão corporal funcional? Na lesão corporal funcional, por ser uma causa de aumento de pena, a pena é aumentada de um terço a dois terços. Então, a pena é aumentada de um terço a dois terços. E aqui eu trago mais uma observação, que só se aplica a lesão corporal funcional para a lesão corporal dolosa, sendo ela, não importa se leve, grave ou gravíssima ou seguida de morte, mas tem que, só se aplica na lesão corporal dolosa. Não se aplica a lesão corporal funcional para a lesão corporal culposa. Cuidado, cuidado. E o que é a lesão corporal funcional? Quem pode ser sujeito passivo da lesão corporal funcional? Primeiro, a lesão corporal funcional é a lesão corporal dolosa praticada contra, primeiro, autoridade ou agente descrito no artigo 142 da Constituição Federal. Quem são as autoridades previstas no artigo 142 da Constituição Federal? Aqui nós temos os agentes ou autoridades da Marinha, Aeronáutica e do Exército. Tanto praças quanto oficiais. Quem mais pode ser sujeito passivo da lesão corporal funcional? Também os agentes e autoridades previstas no artigo 144 da Constituição Federal. E quem são os agentes e autoridades previstas no artigo 144 CAPT da Constituição Federal? Nós temos os integrantes da Polícia Federal, Rodoviária Federal, Ferroviária Federal, Polícias Civis, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares. Aqui não importa se praças e oficiais, se agentes, delegados, inspetores, peritos, não importa. Todos eles estão inclusos como agentes ou autoridades do artigo 144 da Constituição Federal. Quem mais? Integrantes do sistema prisional. Também os integrantes da Força Nacional de Segurança Pública no exercício da função ou em decorrência dela. E por fim, contra cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o terceiro grau em razão dessa condição. Primeira pergunta que eu te faço. E se for contra guardas civis, municipais ou metropolitanos? Será lesão corporal funcional? Sim ou não? Sim. Por quê? Porque as guardas municipais estão previstas no parágrafo 8º do artigo 144 da Constituição Federal. Aqui, a lesão corporal funcional, ela abrange todo o artigo 144 da Constituição Federal e não só o seu capte. Então, no parágrafo 8º tem lá, os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção dos seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser em lei. E os agentes de trânsito também estão inclusos aí? Sim, também estão inclusos. Tranquilo, professor? Sim, estão inclusos. Onde? No parágrafo 10º do artigo 144 da Constituição Federal também, que diz o seguinte, a segurança viária exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas em seu patrimônio nas vias públicas. Então, os agentes de trânsito também podem ser sujeitos passivos, vítimas da lesão corporal funcional. E aqui vem uma questão importante, muito importante. Professor, os policiais legislativos do Congresso Nacional, policiais legislativos da Câmara Federal, e os policiais legislativos do Senado Federal também podem ser sujeitos passivos da lesão corporal funcional? Sim ou não? Claro que não. Olha, professor, não? Não! Não! Por que não? Porque apesar dos policiais legislativos terem previsão legal, terem assento na Constituição Federal, no artigo 51, inciso 4, e no artigo 52, inciso 13, eles não estão previstos no artigo 144 da Constituição Federal. Portanto, ficaram excluídos da lesão corporal funcional. Vocês acham que isso cai em prova? Isso vai despencar em prova. Se a vítima não sabe, se o agente não sabe, se o agente não sabe que a vítima é integrante desse rol aí, se ela não sabe que a vítima é integrante desse rol, aí nesse caso, não incide agravante, porque senão seria responsabilidade penal objetiva. E agora nós chamamos a segunda pergunta do professor. Eu gostaria de saber se lesionar policial militar de folga numa briga de trânsito caracteriza lesão corporal funcional. Olha só, aqui vai depender se ele sabia da condição do policial militar, primeiro, que ele tem que saber que a vítima era policial militar, e segundo, tem que ser em razão, a lesão corporal tem que ocorrer em razão da função dele, da função dele. Se ocorrer nessas duas hipóteses aí, se ele souber que é policial militar, e se a lesão ocorrer em razão da função dele, aí sim será lesão corporal funcional. Mas se ele não sabia que era policial militar, ou se sabia, mas não tem nenhuma relação com a profissão dele, nesse caso, não configura lesão corporal funcional. Mais uma pergunta para vocês, se o agente ou autoridade estiver recentemente aposentado, mas foi lesionado corporalmente em razão da função. Olha que situação, gente. Imagina o seguinte, o policial trabalhou a vida inteira em mega-operações, prendeu várias pessoas, e prendeu o indivíduo que jurou para ele vingança. No dia seguinte, esse policial aposentar, esse réu vai lá e dá uma surra nesse policial em razão de ter sido preso quando o policial estava na ativa. Nesse caso, vai incidir a lesão corporal funcional? Não vai incidir. Não, não vai incidir. Por que, professor? Sabe por quê? Porque, olha só, nessa situação, ele já, o policial perdeu a condição de agente ou autoridade, e a lei, ela prescreve que tem que ser contra agente ou autoridade. Se ele aposentou, ele, mesmo sendo em razão da função, ele perdeu a condição de agente ou autoridade. Ou seja, só se aplica para servidores da ativa. Só servidores da ativa. Ou seja, o agente ou autoridade tem que estar descrito no artigo 142 e 144, e tem que estar na ativa. Senão, não configura a lesão corporal funcional. Eu te pergunto, como cônjuge e companheiro engloba a relação homoafetiva? Sim, claro que engloba. Ou seja, pelo termo companheiro. Pelo termo companheiro. Então, no caso da lesão corporal funcional, se você lesiona, porém, imagina que um policial, policial, ele é casado com pessoa do mesmo sexo que ele. Do mesmo sexo que ele. E você, para atingir o policial, você vai lesionar corporalmente esse companheiro ou esse cônjuge desse policial, que é o mesmo sexo que ele. Não importa. Não importa o sexo do cônjuge e companheiro. O que importa é que você quis atingir o policial e atingiu e usou do seu cônjuge e companheiro para atingi-lo. Então, você vai lesionar o cônjuge e companheiro do policial e vai responder por lesão corporal funcional. E se for contra filho adotivo do agente ou autoridade? E se eu lesionar o filho adotivo do agente ou autoridade? Vai incidir a qualificadora da lesão corporal funcional? Sim ou não? Olha que coisa, gente. Olha que coisa. Não vai incidir. Professor, como assim não vai incidir? Não vai incidir. Sabe por quê? Olha só, aqui foi um cochilo do legislador. Vacilo do legislador. O legislador colocou lá contra cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo. Parente consanguíneo. Filho adotivo não é parente consanguíneo. Filho adotivo é parente legal, é parentesco legal. Portanto, gente, aqui não cabe, porque senão seria analogia em malampartem. Uma analogia para prejudicar, o que é proibido pelo nosso Código Penal. Olha que absurdo. E você acha que isso cai na sua prova? É claro que isso pode cair na sua prova. Claro que isso pode cair na sua prova. Porque isso é uma exceção do exceção. Então, filho adotivo não incide a majorante da lesão corporal funcional. Dando continuidade à nossa aula, eu te pergunto, para finalizar, E se for contra a sogra do agente? E se eu quiser, para atingir o agente, eu lesiono corporalmente a sua sogra. Vai incidir a majorante da lesão corporal funcional? Sim ou não? Aqui também não. Claro, sogra não. Claro que sogra não. Porque sogra não é parentesco com sanguíneo. A sogra é parentesco por afinidade. Não tem previsão legal. Aqui é só com sanguíneo. Aqui não cabe nem o legal, nem o por afinidade. Portanto, a sogra, se você lesiona a sogra, você vai responder por lesão corporal, mas não vai responder por lesão corporal funcional. E para finalizar, nós chamamos a nossa terceira e última pergunta da aula. Se a lesão corporal for contra o juiz ou promotor de justiça caracterizar a lesão corporal funcional? Não. Não. Por que não? Por falta de previsão legal. O rol é taxativo. Está no rol, é lesão corporal funcional. Não está no rol, não é lesão corporal funcional. Cochilo do legislador. Mais uma vez, cochilo do legislador. Eu até costumo falar com meus alunos o seguinte. Se as pessoas, assim como diz uma frase famosa do saudoso Wilson Churchill, ele fala o seguinte. Se as pessoas soubessem como são feitas as salsichas e as leis, não comeriam as primeiras, nem respeitariam as segundas. Então, às vezes, a gente pega esse tipo de coisa. O legislador perdeu a oportunidade de colocar também juiz, promotor, advogado da União, defensor público nesse bojo. Por quê? Porque todos eles atuam na persecução penal e todos eles podem ser vítimas de lesão corporal para atingir o Estado. E para finalizar nossa aula, nós faremos agora o nosso resumo final, para relembrar tudo o que foi falado durante esse encontro. Primeiro, lesão corporal e violência doméstica e familiar. Foi o primeiro tópico que nós falamos na aula. Que o crime desse deve ser praticado contra o famoso C-A-D-I, Cade. Conje, companheiro, ascendente, descendente, irmão. Contra pessoa com quem conviva ou tenha convivido. Ou prevalecendo-se o agente das relações domésticas de coabitação e de hospitalidade. Nós falamos que o homem pode ser vítima da violência doméstica e familiar. E nós falamos que a ação penal para o homem é a ação pública condicionada. E para a mulher, a ação pública incondicionada. E por fim, na segunda parte da aula, nós falamos sobre a lesão corporal funcional. Que é de suma importância, que foi introduzida no ordenamento jurídico em 2015. E que nós falamos que a lesão corporal funcional só é hediondo nas modalidades gravíssima e segredo de morte. Grave não é crime hediondo. E que a lesão corporal funcional, ela só se aplica para a lesão corporal tolosa. Falamos que os guardas civis podem ser vítimas, sujeito passivo, da lesão corporal funcional, porque tem assento na Constituição Federal, no artigo 144, no parágrafo 8º. Nós falamos que os agentes de trânsito também podem ser vítimas, também, da lesão corporal funcional, porque eles têm assento constitucional no parágrafo 10º da Constituição Federal. E, agora, nós falamos e alertamos que os policiais legislativos do Senado e da Câmara, os policiais legislativos do Congresso Nacional, não estão inclusos como sujeito passivo da lesão corporal funcional. Por quê? Por falta de previsão legal. Apesar de eles estarem previstos na Constituição Federal, eles não estão inclusos no artigo 142 e 144 da Constituição Federal. Nós falamos, também, que a lesão corporal contra o policial aposentado, também não incide a majorante da lesão, desculpa, a lesão corporal funcional contra o policial aposentado, também não incide essa majorante. Por quê? Porque ele tem que estar na ativa, porque a lei fala contra agente ou autoridade. Quando ele aposenta, ele perde esse status de agente ou autoridade. Falamos, também, que a lesão corporal, que, no caso da relação homoafetiva, do policial ou do militar, em que ele conviver uma relação homoafetiva, se a lesão corporal for direcionada a esse cônjuge, esse companheiro, desse policial ou desse militar, será, também, lesão corporal funcional independente da opção sexual dos dois. Mas, falamos do filho adotivo. Falamos que o filho adotivo, que a lesão corporal contra filho adotivo, lesão corporal contra filho adotivo, não caracteriza homicídio, lesão corporal funcional. Por quê? Porque tem que ser parentesco com sanguíneo. E filho adotivo é parentesco legal. Assim como a sogra. A sogra também, contra a sogra, também, não caracteriza homicídio, lesão corporal funcional, porque a sogra, também, tem um parentesco, tem afinidade. Não tem parentesco com sanguíneo. Pessoal, assim, nós terminamos nossa quinta e última aula. Muito obrigado pela participação de vocês. Muito obrigado por nos assistir. Estou aqui à disposição. Quem quiser entrar em contato, pode mandar um e-mail para mim, no e-mail professorleandroernesto, arroba, gmail.com. Ou pode me seguir também, tanto no Facebook, quanto no Instagram. Procurem lá, professorleandroernesto, tudo junto, professorleandroernesto, no Facebook e no Instagram. Podem me seguir, podem mandar mensagens que eu responderei com o maior carinho, com o maior prazer. Muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima. Ficou com dúvidas? Ficou com dúvidas, então mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br E você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br E você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.